O que eu tava fazendo aqui mesmo que eu não tava lembrando? Ah sim, eu tava indo destruir o Arkham, né? Tem umas três cidades? Cinco cidades? Eu acho que esses caras sozinhos não tem que pegar não, hein? A gente abatiu nos exércitos dele, né? Eu tenho que trazer a tesarina pra dar um apoio aqui Vem até aqui Não, você vai tomar pouco tempo de atrição Vem até aqui, você vem até aqui Tem alguém lado a lado aí Próximo turno a gente seca e ataca Ah, monólito ardente, vamos passar pro Boris Minha decisão é a lei Nunca O Belacor apanhou ali atrás, né? Então dá pra gente atacar aqui, eu acho Vai dar um pouquinho de trabalho só, mas acho que a gente consegue Tem que só conseguir usar os estrelos na batalha Eu sofri, foi no quinta-feira Quinta-feira eu achei que eu ia de Combs e Babes, né? O bagulho tava louco Strouroads Strouitating Atenção Quinteles divulguiram Palmeiras não acervam Me dá medo Friando Não ativa a toa Isso é bom, vem até aqui, vem até aqui, vem até aqui, até aqui... Tem um gigante aqui também? É, deixa eu expulsar todo mundo que está ali em cima e depois a gente lida com essa galera aí. Pois, a gente está jogando um jogo temático de inverno nesses últimos tempos. A campanha do Warhammer é que é leve. A gente está jogando Assassin's Creed Valhalla, que também representa a região muito fria do mundo, Noruega. A gente está 100% tematizado. A gente está jogando, mano. A gente está jogando. O pequeno cruz. Para o Moodleland. Só foi. Muito bem. Espera que eles conseguiam acertar ali, né? Ativaram a torre? Não. É a torre aqui de trás. Eu vou colocar vocês um pouco mais para o lado aqui. Eu vou colocar vocês um pouco mais para o lado aqui. Eu vou colocar eles um pouco mais para o lado aqui. Pela visão que estou vendo. Vai quebrando vocês o puro tanque para mim A gente está quebrando, Kislev Kislev está em frente Tudo para Kislev Onde está Kislev Onde está Kislev A Kislev está em frente Tudo para Kislev Tudo para Kislev Cuidado para ele! Eu não preciso ir! Oh, uma pergunta! No março! Não saímos! O próximo tiro é nosso! Vem com força! Nós estamos! Vem com força! E aí é só um pouquinho de 300 para galera aqui não é pera aí e eu abro um espaço que eu vou usar os ursãs O destino envia-nos em volta! Prestige além do que compare! O destino envia-nos em volta! A estratégia da ciência! Invite não! De volta a tirar esse bagulho aqui! O senhor da mãe da mãe da mãe! Só tem monstro aqui na frente! Deixa eu trazer os caldeiros de urso aqui! Nossos urseiiros! A morte da mãe da mãe da mãe da mãe! A mãe da mãe da mãe! A mãe da mãe da mãe da mãe da mãe. E vamos lá, né? Ah, mas tem muita isla naquela parte ali, né? Não é? Não. 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 Vamos lá! Eu vim ver o macaco Esse daqui dos gaviões Eita caralho, isso não é um problema, tudo bem Eu poderia colocar mais uma estrela para atirar nele O que foi que foi? O que foi que foi? O que foi que foi? Tão bom no sentimento do treinamento com o caos Que maravilha, eu vou elogiar isso até o final da campanha É, sim Grande agora Ainda sigo na luta para tentar pular essas muralhas aí Aos poucos vai indo Inclusive você pode ir para cá treinar Vou mandar outra nevasca aqui O que é a peptíno? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas caso você queira fazer isso, deve ter molde por isso. Não, 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 não. Nós lutamos por Ubi! Ubi! A melhoria da Madelian! A melhoria da Madelian! Excelente! A melhoria da Madelian! A melhoria da Madelian! A melhoria da Madelian! A melhoria da Madelian! Acho que não está atacando mais isso. Parece o calor do caos corajoso aqui. O cara veio na coragem sem medo. É, eu achava o cavalo do caos grande Até ver ele do lado do urso Nem esse cavalo é maior que o urso Tá parecendo um pônei Beleza, aqui a gente vai, eu vou pegar esse dinheiro aqui E depois eu vou passar pra Krakadraki Calma Ah, já passa então, né? Vou ficar acampando, passando por esses municípios Bora Bóris, pode colocar pra você manter a posição e... Vou colocar alguma coisa que o Buffson enfrentaria, esse daqui Você pode colocar aqui e aumentar a renda Patriarca, coloca o Spurgo da Corrupção O povo local já se prepara, mas sabe quem será motivado ou impelido a agir Bóris, você agora vai para... Ah é, a gente tava atacando aqui também, nem lembrava Hummm... Realmente não lembrava que a gente tava aqui A gente tenta fugir desse destino de atacar essa região, né? Mas toda campanha é inevitável Bóris e Dmitry, vem pra cá Vem pra cá Bóris e Dmitry, vem pra cá A única parte ruim é que tem 4 regimentos enromados participando da briga E é bem chato Ok... Deixa eu ver É, o famoso mapa, né? Aquele famoso mapa que a gente já passou muito estresse Vou até atacar por aqui Vou até atacar por aqui Porque o bagulho é tentar jogar mais proleta que a gente estiver tomando É muito difícil falar isso de jogar pra galera da floresta Mas... Esse urso aqui esquece, ele aparecendo na frente ele morre Vou deixar essa galera aqui Vou deixar essa galera aqui Só pra não perder o costume, eu já falei pra vocês quanto eu odeio brigar com o Elf na floresta Vai Dmitry, vai na frente que... Precisamos A galera também pode ir lá morrer bonitamente Nauro Amazon Dodem... Invite a Keniro! Desculpe a Venire! OK COITO! Desculpe a Venire! A psychologically lawsuits que chegar vai atacar ali na esquerda instantattack Grata-se! E depois a venirem em hunting! Vá! 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 Chegou a Urca Magdova! Vá galera! Vá galera! Solo wel! Adio! Velmennyel a spooky. Jön! Vá! Csak! Como é que a Valaria anda a ficar brincando aqui? Esses Wads aqui ta embaçado Vixi, o Vladimir está... Ah, o Vladimir morreu, eu acho que... O que é que a Valaria anda a fazer? Os filhos da paz, os inimigos da paz, os inimigos da paz, os inimigos da paz, os inimigos da paz! A paz, o Wadsland, a verdade! A paz! Que bom! A gente está aqui, cara! E aí, gente, a gente está aqui, mano! O que é um espírito, é um espírito como um jovem, um beijo de honra! Ampera, nós vamos atrás, uma estratégia, um campeão! Vamos tentar! Vamos tentar! Vamos tentar! Esse daqui que não vai dar dano na gente... Devemos colocar esse. A solução! É! Vamos tentar! Vamos tentar! Vamos tentar! Ah, volta aqui vocês. Segura de novo. Sai daí, Dmitry, você tem muito que viver ainda. Segura de novo. Você é um gavião, por causa de tudo. Tem outro gavião aqui, para eles não deixarem em paz. E você, trazem daqui, daqui... Essa guerra envia mais! Coisas de arroz! da janela Azul, a droga as pessoas abandona a ortodoxia que使am as armas contra nós March rep Punkte pensar se eu ganha uma hora aqui que tá perdido ainda Dar um debuff nele porque ele vai tomar mais dano sai daqui de get 9 no march Conferência Sai daqui vocês, sai daqui vocês É rapaz, pareceu um arqueiro ali que veio do nada Não, não, não! Não, 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 não! A gente vai colocar um ataque de um arqueiro ali Amper, Wizard Há um arqueiro ali que veio do nada E o que você viu, a gente vai ver o que veio do nada Se bem que eu vim pra cá Não, não, ninguém! Eles vão pensar para mim aqueles caras ali. Aquele que está aqui morreu. Agora volta para cá. Preciso de um prédio aqui. E aí Junior, boa noite. Cara, não preciso mais fazer esse exercício inscrito não, porque dá muito trabalho de administrar. Só como você liberar espaço para 20 heróis. É uma coisa chatíssima de fazer. Tá, quase morto aqui. Ai. Ai. É o que alguém já pegou, né. Não. Não, não. É o que alguém já pegou a fronte. Mãe, tira a fronteira. É o que alguém já pegou. E a fronteira, vai para a fronteira. Ela eliminar-luxa. A fronteira, vai para a fronteira. Mas todo exército que resgata que eu monto me deixa de ser um exército inscrito também Oof Obrigado. 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 Para tapar buraco por hora, eu vou pegar esse cara aqui. E aqui, pode colocar esse daqui, junto com esse cara aqui. Fax Andorion destruída. Pode colocar a pele impenetrável aqui. Para Magdova, vamos colocar... Imune à Psicologia para o Exército do Herói. A gente já tem isso, mas só contra o Caos, então seria bom. Matadora de Vampiros. Ao ver seu pai morto pelo Vampiro Krieger, Urika encontrou a força física e mental para se libertar das amarras. Além disso, o ódio dela cresceu exponencialmente. Restência global mais 10%, atributo imune à Psicologia para o Exército do Herói. O que mais tem aqui? Flecha pesada, bons oportunidades grandes e dano perfurante. E resistência a dano de fogo. Interessante. E habilidade de queda de... Não sei falar esse nome. Mata dragões. Junto de Godric, o lendário Anão Matador, e Félix, seu cronista humano, Urika eliminou o dragão Eskijalandira após cegar e aleijar o monstro. Beleza. Aqui vamos colocar... Defensor do Reino. É o mesmo texto do... Da heroína que a gente tem lá com a Katarine, né? Aumentar a mobilidade aqui. Atacor corpo a corpo. E proteção de urso. Aqui... Vamos colocar para você proteção de urso. Para tomar menos projétil. Beleza. A clareira do rei, Que agora eu não preciso mais, Eu poderia deixar nas mãos de quem? Império? Não consigo passar a clareira do rei para ele. Não está adjacente. Bretonia não está adjacente por causa do caça da Carcaçônia. Normalmente eu passo para a Bretonia depois. É só esperar aí mesmo. Se eu termino de montar o exército ainda, eu tenho 28 mil para gastar. Pode melhorar a guarnição da Silvânia. Que eu não sei qual invasão que vai vir. Não deu o aviso. Então é bom estar preparado nos nossos fronts. Cara, que vlog. Vai para o level 4. Melhora a guarnição. Melhora o mármore. E... Dinheiro. Dinheiro aqui também. Melhora a fazenda. Recurso de pele. Devoção a gente tem bastante. Pode fazer a igreja aí, level 2. O que aconteceu aqui? Questões provinciais. Fazer parte da corte de gênero não quer dizer que as donzelas passam a maioria dos seus dias no Palácio de Boca. Ah, aqui é para escolher a... Ah, não. Elas são emissárias, viajam pelos oblastes e usam seus poderes glaciais em todas as regiões para fazer a nação prosperar. Tendo isso em mente, como a do Zama deverá melhor utilizar seus poderes. Corrupção, claro, porque o negócio tá louco aqui. E aqui... As buchas do gelo ensinam a arte da guerra para a guarda do gelo e os dos Rizna, que chegam buscando conhecimentos. Qual a estratégia de guerra deve ser respaldada dessa vez? A mobilidade dos Ungos ou a firmeza dos Gospodares? Carruagens, melhor. Carruagens, melhor. Atamãs. Aqui pode colocar a província em primeiro lugar. Não vou colocar Ataman aqui porque eu vou dar essa província depois. Então só ignora. E é isso, caravana tá rolando, 5 minutos pra chegar. O que você procura? Sim. O cargo é o peito. Eu tenho que ter cuidado para o derrubado. O que você procura? O Hunts Marshall. Vamos continuar com isso. Ok. 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 O Hunts Marshall vai te dar bem. Pode ser. O que você está certo? Vamos criar uma transformação. Vamos lá, vamos lá. 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 Ah beleza, se bem que não pode ser Acho que vai dar merda isso aqui É que eu não queria quebrar lenço com o império, mas não está com nenhum exército perto para declarar guerra Ainda bem que esse cara acabou de perder o exército para o abertório Pô Boris, para de perder as dados que eu estou te dando Ainda bem que eu estou te dando Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu pedi a morte deles! Um arco de tiro praticamente em linha reta para onde eles vão começar. Vamos ver se vai dar certo. A gente está pegando ali, olha! A gente está pegando ali, olha! Soldiers, armários, todos são pazes e pazes estão unidos! Vem! Essa fantasia que eu peguei porque eles atiram o movimento. É perfeito para caçar arqueira que estiver correndo. Vem com honra! Comandados do peixe! Verdade! Comandados do peixe! Apenas estão caindo flechas! Estranho! Comandados do peixe! Estranho! Estranho! Descrescente de sua esquerda! Volta, viva, viva! Eu vou colocar a manticora para encher o saco de Sarkir que já está caído. Eu vou colocar a manticora para encher o saco de Sarkir. Eu vou colocar a manticora para encher o saco de Sarkir. Mais a manticora. Eu vou colocar a manticora para encher o saco de Sarkir. Eu vou colocar a manticora para encher o saco de Sarkir. Sarkir! Manticora para encher o saco de Sarkir! Manticora para encher o saco de Sarkir. 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 A barricadinha é difícil de cair, hein? Vocês viram esse cara aqui agora? Estranque-se. Estranque-se. Corregar-se com o preto! Asiği em torno a destaque-se. Branos, nós estamos um todo! A gente manda esse recageiro embora aqui embora... ...quanto o homem tem que usar o poder de nós! Secavalaria também pode ir, é bom que eu dou uma limpada nas minhas unidades aqui. Eu não gosto de uma batalha com 40 unidades porque é uma zona que você vê a vida delas. O que eu gostava bastante era quando tinha no Atila, mas isso era só para quando tinha a diferença de exército que vinha da água e vinha da terra. Se tinha uma aba, tipo, você clicava aqui e aparecia todo mundo que está na terra e todo mundo que está na água. Podia ser essas abas para saber como é que está cada exército da forma mais precisa, porque a barra de vida fica muito pequena quando tem 40 unidades. Sai do nada e se vê a unidade morreu. E você achou que ela estava suave? Eita! Eita! Pegueu! A gente se acertou! Se você desconoce! Obrigada! Eita! Eita! A CIDADE NO BRASIL 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 Sardai! Sardai! Vem com os inimigos! Sardai, Kislevich! Sardai! Kislevich! Sons de Kislevich! Sons de Kislevich! Sons de Kislevich! Sardai! Sardai! Sardai, Kislevich! Kislevich! Sons de Kislevich! Descendentes de Kislevich! Pelo amoroso! Sons de Kislevich! Rápido! Rápido que ele se for! Eu sempre esqueci de usar a habilidade de refletir projeto, tenho que trocar a aba, mas eu tinha, tipo, se eu usar esse cara aqui agora, agora não vai precisar mais, mas enfim, seria ajudado bastante a minha vida. Ok, felizmente não perdemos ninguém, aqui, eu acho que eu vou só devastar, é suficiente para a gente recuar ali para o cavalo dos tempos para reforçar, e falta só o bigorna do voo agora. Bora, subiu de nível, coloca investida, nosso shaman coloca lança de ambar e magdovar, aterramento, embora dengue suas magias. O que que deu aqui? Emissária do Gelo. Donzela da corte gélida é uma emissária da tizarina e percorre todo o reino para atender os que têm interesse da catarina. Acho que não muda o texto, é sempre a mesma coisa, né? Você escolheu o buff. É bom de batalha. Só esse aqui que é diferente, porque é senhora bruxa do Gelo, isso que eu não li. Guardiãs do Gelo, a tizarina é protegida pelas formidáveis guerreiras da guarda do Gelo, e cabe às bruxas e donzelas da corte garantir que as guardas postas da rainha do Gelo tenham sempre o melhor preparo e os melhores equipamentos. Espadas melhores, arcos melhores, arcos melhores, né? Ela é principalmente uma da de projétia antes de ser corpo a corpo. O Axe atualmente é um dos heróis offlane mais estáveis que a gente joga. Tem que estar muito ruim a sua lane para não dar certo ganhar com ele. Para mim é sempre 8 ou 80. O Axe atualmente é um dos heróis que aumenta o futebol. Mata Sagrada Guarnição Nordland de Porto Ah, eu tenho que laver qual é que é dessa... Antes de eu mandar um exército pra cá com 20 unidades totalmente à toa Deixa eu ver o que ele vai ganhar aqui, velho Chances de defender de buscada mais 100% Recense global 5% Ah, não é grandes coisas, né? Eu achei que era o negócio mais legal Bem meme, na real Mas a chance de defender de buscada é bom manter Achei que era o que foi mais legal Fui, tá piado Hummm Ah, essa aqui eu posso passar pro Império agora Green Stadity Conhecido pelo Sigma Verdade 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 Alguém roubou meu top 1 de força, hein Nunca me dou Eu perdi a partida que eu tinha uma Weaver tendo que fazer o split push, cada um que tem no meu time, é, não sei se você chegou a ver a montanha do, ah não essa eu joguei offline, maluco, essa, assim, eu vou contar aqui, mas você não vai nem acreditar, velho, eu comecei a jogar uma de tarde hoje, que eu tava editando o vídeo, falei, vou jogar uma aqui só pra dar tempo de renderizar e tal, se eu vou trair, né, beleza, eu parto no dia normal, vou me estressar não, porque eu não tô fazendo live, então não precisa ficar xingando ou falando alto, que aí eu fico menos puto, né, porque quando eu fico falando aqui pra interagir puto, aí a raiva só aumenta, mas aí como eu tô jogando offline, eu sou de boa, e aí, velho, eu peguei um time, o cara marcou a safe lane, que no caso é a posição do carregador do time, né, e aí ele pegou a árvore, o trench protector, né, aí ele falou no microfone, galera, acabei de ver um vídeo no YouTube aqui, árvore, carregador, vou esmagar geral, a gente perdeu, não preciso nem falar, não preciso nem entregar os detalhes, mas a gente perdeu, eu não sei que vídeo que esse cara viu, mas olha, não funcionou, porra, eu não sabia que vem, mas a minha caravana tava do lado, mais uma caravana que eu perco nessa desgraça, Esse aqui tava indo pra Katai, né, Vamos lá. 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 Ah, ninguém que joga aquilo ali normal não, eu falei. Tem que estar muito mal da cabeça pra jogar esse jogo. Por isso que eu jogo. Você chegou a ver aquela que eu joguei ontem de março até o final? Não sei se você tava na live ainda. Vamos lá. 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 A Catarina vai pra cá, e você vai vir pra cá. Eu joguei a Beta, pô. Tô ligado como é que tá. É, Fortaleza com torcida pro Boris, vamos ver se ele matem essa daqui pelo menos. É, a Fortaleza, a Fortaleza. Tipo, a mãe me educaram vendendo o carro com uma adesiva atrás, foi Deus que me deu. Aí Deus, te dou mais nada também, é isso aí, mano. Depois ele que se resolveu com Deus lá, né velho. Seja qual for. Deixa eu pegar isso aqui pra passar pra Krakadraki, porque eles não colonizaram essa bagaça. Minha terra se expande mais. Minha vida é dura. Minha vida é dura. Uma dança impossível. Onde sou eu? Prepara minha tente. Eu sou Kislev. Eu sou Kislev Tentar fazer a bait aqui, hein Aquela bait baitosa Ah, vou tentar espirrar O direito de governar Ah, falta um turno aqui Acho que você ia colocar uma maga Provavelmente Mas o grande livro de grudges Continua full Puta que me pariu Como alguém consegue assistir A tweet sem inscrição Mais um mês nessa caralha Cara, eu também não sei qual que é a pessoa consegue assistir não Porque eu justamente não uso tweet Por isso Prefiro mil ver esse cara no Youtube Mas enfim Muito obrigado pela receita de 28 meses, né Camila, valeu pelo apoio E agora você não vai ver mais anúncio, prometo Noble Blood flui através de mim Noble Blood flui através de mim No momento do Multiverso Fez que Kislev entrar em guerra com os Elves da Floresta No momento do Multiverso No momento que os Elves da Floresta Começaram a entrar dentro do Império Ai eu tive que me colocar no meio Da briga Ai eu tive que me colocar no meio Da briga DOgAnda Stream LPO Donzela de Ferro Fica com o Espreitar que você pode juntar magia de rua e aqui Lutar ou Construir As Bruxas do Gelo possuem muitas funções além das exercidas na Corte Gérida Elas são respeitadas pelos Drusizna e outros nobres como mediadores de assuntos civis e por vezes até participam com seus poderes para mudar o curso de batalha se necessário Reduzir a retifação de feitiços Clareira do Rei para Coroner Cadê Coroner Vou deixar com eles Só que eu vou ficar com Carvalho porque o Carvalho não tem ordem pública e ele aumenta minha renda em 5% em todas as províncias Então vale bastante a pena Fora esse, acho que eu posso gastar o dinheiro que sobrou Melhor esse daqui Melhor aqui Qualquer momento a gente deve receber o aviso da invasão Acabou uma dinheirinha Meu dinheirinho A deusão A deusão A deusão A deusão A deusão Cislem Boris Azrai Ah, eu tô sem caravana, mas eu também tô sem dinheiro pra mandar Eu já gastei Daniel chegou aqui, eu tô sem exército de sapon Tem muito o que fazer Tchau, tchau, tchau Só arrumando um despertador aqui que amanhã eu vou ter que dar um rolê Podia ter um mod banco, pegar os empréstimos, se não pagar eles te mandam um exército pra te atacar Então, se em um eventual futuro longínquo, tão distante quanto nem se pode ver no horizonte Lançasse uma DLC de Maremburgo Basicamente uma das mecânicas que Maremburgo deveria ter na diplomacia é justamente isso de você poder pedir empréstimo Porque Maremburgo financia tanto exércitos do Império quanto exércitos da Bretônia Já que está ali no intermediário Como se fosse o banco de bravos do Guild of Thrones Como se fosse o banco de bravos do Guild of Thrones Magma, faz um empréstimo da sua conta de Battle.net pra jogar Diablo 4 na live e até zerar Já que você trabalha em banco, é empréstimo que você faz, né? Maremburgo não é Reinos do Sul, mas Maremburgo é Maremburgo, independente de geral. Reinos do Sul é tudo mercenário. Não, eu nem gosto de ficar cessando conta das pessoas, tô só brincando. Peguei trauma disso aí de ficar cessando conta dos outros quando eu jogava Ragnarok Online, velho. As pessoas emprestavam conta lá, emprestavam item e a galera passava a mão, velho. Eu tenho trauma de infância disso. É, mas os caras querem se manter independente, velho. Mas também se parar pra pensar, o Império só briga entre eles, velho. Por que você vai brigar no Império? Porque a União não tem. Ai, Boris, defenda suas fronteiras pelo menos uma vez. Ai, Boris, defenda suas fronteiras pelo menos uma vez. Pô, até hoje eu olho pra essa muralha e eu só sinto tristeza, velho. Em pensar que era pra ser tipo um dos cercos defensivos mais fodas que era pra ter no jogo. E se tornou a coisa mais patética porque é só uma cidade genérica de Katai. Com uma imagem PNG de fundo da muralha. É bem broxante, velho. E até agora não saiu nenhum mod pra arrumar isso. Não pergunto. Mas a parte de lápis com uma imagem pra errar. Eu já não sei lá, não sei. Então, não sei o que você pode sair. Mas eu gostaria que ele vai juntar aqui com a tela do seu design. E se tornou o seu casalозamento, né? Eu quero ver a delícia do macaco pra eu poder colocar uma avaliação na Steam. Eu vim ver o macaco. Eu vou perder uma província de nojo nessa caceta que o Império é um incompetente. Mas tudo bem. É uma bosta. A máquina passa daquela muralha como se fosse nada. Pior que um povo alto pequeno, parece. Surta-ec. Minha rola. Minha decisão. Eu servei a regra. Move! Eu vou sair. Eu vou permitir. Você vai para cá? A coragem flui em nosso peito! Nossos pagadores, excelentes! A dor é irrelevante. A dor é irrelevante. E o cara não caga na minha baita aqui, hein Só a guarnição por si só já é bem chata, mas quanto mais demorar para atacar, pior vai ficar Saiu a região nova lá do Valhalla, do fogo? Mas bem que eu acho que eu resolvi, hein Cansei de elfos já Saqueador do cofre, agora que o suposto deus da forja foi lidado, que tal nós saquearmos o seu arsenal? Derrotou o Dave Armadura mais 6, defesa corporal corpo mais 3 pro exército do Dmitry Você pode voltar pra cá Ainda não acabou, tem umas cidades pequenas aí dos caras, velho Ah, tem que lançar uma bioma nova, né Eu acho que tem mais 2 biomas, né Pra acabar os bosses do jogo Espero que eles falaram Mas sim, Valheim é 100% mais difícil que o Dmitry, cara Só pelo trampo do que você perde quando você morre já diz muito Eu nem sei se nosso mundo vai carregar, pra ser sincero, faz tanto tempo a gente não abre aquele mundo ali, velho E já saiu tanto patch, sei lá Aí é um jogo que eu também tô querendo arriscar da minha lista logo aí de concluir, dizer Porque tá muito tempo já em campanha de andamento no meu canal Não aguento mais abrir meu canal no Youtube e vejo lá Valheim em andamento aí, tipo, não tá em andamento Eu sei que não dá A maior autoridade A maior autoridade A qual o Escorto vai provar? Eu não perdoe a hesitação O Oceano precisa de um Super Grey e o Oceano precisa de um Super Grey e o Oceano precisa de um Super Grey. O Oceano precisa de um Super Grey e o Oceano precisa de um Super Grey e o Oceano precisa de um Super Grey. O Oceano precisa de um Super Grey e o Oceano precisa de um Super Grey e o Oceano precisa de um Super Grey. O Oceano precisa de um Super Grey e o Oceano precisa de um Super Grey e o Oceano precisa de um Super Grey. O Super Grey e o Oceano precisa de um Super Grey. O Oceano precisa de um Super Grey e 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 o Oceano precisa de um Super Grey. Não, começar de novo não, tá louco, é mais meses e meses e meses aí pra jogar o bagulho, tem tempo mais pra isso não, nem saco, nossa cara, é muito chato começar a Valhant 0, sai fora. Opções novas, dá pra aumentar o loot, como assim? Não, quando eu lançar tudo com certeza, vou querer começar do zero, aí sim, mas até lá eu já tô com 80 anos quando eu lançar o jogo de verdade. Valhant e Phasmophobia, os dois na corrida do acesso antecipado, quem que ganha? Obviamente o Bannerlord. Ah, tem vários mods bons pro Bannerlord. O que eu mais gostava é que eu testei aquele lá que eu podia conquistar cidades através da parte criminal dela, esse mod eu acho sensacional. Mas tem muitos mods. A comunidade de mods do Bannerlord é muito ativa. Não, tem mod, mas nada que resolva o late game do Bannerlord ainda. O late game é a parte mais chata do Bannerlord. Você chega lá e é tudo igual. Ah, junta todas as facções mercenárias em um único bolo de gente e aí você pega em qualquer lugar. Eu tô em guerra com muita facção do Kallus, tá maluco. Até parece que estou jogando de Kisleve. Boa! Nossa, finalmente eles atualizaram o baú do portal, então, velho. Porque, caramba, depois de quantos anos que o Val relançou, para eles perceberem que você não poder transportar o minério de ferro no portal é injogável, simplesmente. Na moral, velho. Cara, não é nem questão de ser difícil. É isso, você está colocando uma camada de dificuldade que é toda mais desnecessária, velho. Ah, não, eu vou de barco até o outro lado do mundo, ligo o portal, vou pegar 20 minérios, e eu vou ter que voltar de barco todo esse caminho que eu atravessei o mundo inteiro com o barco. Eu tenho um portal, velho. Para que eu preciso do barco? O barco é para a água. É o famoso update de qualidade de vida do jogo, velho. Se você quer levar de barco, você leva de barco, velho. Mano, não faz sentido. Convalescência. Nos tratamentos de feridos, os dois fatores são fundamentais. O tempo dedicado ao repouso e o conhecimento dos métodos mais eficazes de uso de ervas medicinais. Tastas de repouso de baixa, mais 3%. Crescimento, mais 5%. Tá. Terminei de fazer as bruxas. Os exércitos da Catarina têm 666 unidades. Para a Motherland. A Motherland luta como um. É minha, pela direita. Porque realmente tá chato, velho. Toda hora eu tenho que assumir pra você manual o bagulho dele. Comodir mais rápido. Fora que Valheim já tem uma gameplay extremamente longa, velho. Tá um bagulho do portal. É só pra deixar mais longa ainda. E eles só colocaram o portal nesse jogo, né, Elio? Porque eles viajaram um pouquinho no tamanho da escala do mundo que eles criaram. Porque, assim, eu não sei exatamente em questão de tamanho. Eu tenho impressão. Eu joguei Minecraft pra caralho na minha vida. E pra mim, o universo de Valheim é maior que o de Minecraft. Tipo, o de Minecraft tem muito mais coisa. O do Valheim é quanto você encontra, quanto eu vê, 90% das coisas. Sei lá. Eu tenho essa impressão. Eu acho que é desnecessariamente grande o mundo especial do Valheim. Pra você achar 5 bols no planeta Terra inteira, velho. Também, o barco é muito lento. Também tem isso. Uma série de fatores, velho. Vou confiar que a Breton vai terminar de matar os caras aí, velho. O que é o Grêmio? Hospitar, meu sangue. Se resta por agora. Isso seria um pouco. Não faça isso, Archeon. Não faça isso. Ah, é que eu acho o universo de Minecraft tão mais fácil de navegar, velho, do Valheim. Que você nem percebe que ele é infinito, velho. Sério, o do Valheim pra mim e o do Valheim infinito. Mas eu tô meio que não alinhado com a Mega aí. Eu também acho mal executado, velho. Boa parte do jogo. Principalmente a questão do bagulho do combate deles, velho. O combate deles é travado. Eles tentaram imitar um Dark Souls da vida. Mas o Dark Souls, pra ser Dark Souls, ele tem um combate fluido. Pelo menos os... A partir ali do 3, né? Dark Souls 1 não era tão fluido, mas ainda assim se conseguia se movimentar recentemente. A barra de vida é patética pra um guerreiro. Tipo, um javalite dá uma chifrada bem acertada e foda-se. Acabou meu dinheiro. Deixa eu deixar umas fences aqui. Vou botar uma caravana. Pera, me fodeu. Vamos pros anões ali. Ali é garantia que tá de boa. Pera, me fodeu. Eu vi um cara matando essa rainha aí, velho. Achei bem meme. O cara matando solo. É muito trabalhoso, cara. Não é legal, velho. Tem muito o que falar. O combate de boss do Valheim é um negócio broxol, velho. É, eu tô criticando o jogo, independente de o tamanho da empresa, velho. A crítica tem que ser feita, velho. A ideia é boa, mas foi muito ambiciosa pra uma empresa aí. E aí, o que eu posso fazer? O resultado é isso, velho. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Ah, em nenhum momento eu falei que eu tava esperando a Elden Ring, cara. Eu só falei como é que funciona o sistema de combate do Dark Souls, que eles se basearam. Eles se basearam, não foi um filme de jogo. É claramente uma tentativa de um Souls-like, brigar com os bosses. Isso aí, com o Gaff. Bota o Helmungorch pra correr, porque esse bicho é chato, velho. Queria escolher o Helmungorch com o Gaff também. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Sabe, que eu posso frio seu sangue com apenas uma pensão. Vai lançar o Enshoudred, pelo que viam Valheim, só que bom. É temática nórdica também? Acho que você tinha mandado esse vídeo para eu ver desse jogo. Enshoudred. Ah, é. Você tinha mandado isso aqui, eu vi. Sei lá, né? Acho que ele ia me atacar. O Chikatai só não morreu ainda porque os anóis do caos estão batendo ali junto com o Willith. Se não... Eu vi, eu vi. Oh! Não, 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 não. Oh! Amém. 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 Só que ele é setor de comunicação. É, agora o jogo já deve estar abandonado. Ninguém quer nem saber antes. Agora o bagulho é o do... Como é que é o nome do cara? Bastin? Ahn... Vamos defender, né, velho? Emboscada, como sempre. Fala de emboscada é que sempre vem nos meus exércitos que tem mais artilharia, né, velho? Aí eu me fudo. Tá, meus ursinhos pimpão. Pega esse cara aqui. Você pega esse aqui. Você pega esse aqui. Você atira aqui. Você atira aqui. Você atira aqui. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você pega esse cara aqui. Você vem pra cá. Vem aqui também. Capetão vem pra cá. Você vem pra cá. E ó... Rota Flatter! Rota Flatter! Rota Flatter! Rota Flatter! Rota Flatter! Que vai ser... Os Rosas! Na marcha! Rota Flatter! Rota Flatter! Kishlin e Dews! Melhor! Olhe a formação! Retrie! Oh, minha artilharia Ai, cara Sem pelo exército tem artilharia Acho que também é bem tarde Estou devendo Estou devendo Estou devendo Estou devendo Estou devendo Agora Sim, senhor O que é isso? Acho que eu pude minha artilharia, mas... enfim... Depois é só salvar o jogo aqui, né?